Os ipatinguenses precisam levantar a guarda contra o mosquito Aedes aegypti, é o que diz a Secretaria de Saúde de Ipatinga. O índice de infestação, gente, de dengue, está três vezes superior que é ao que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de apenas 1%. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a dengue já é uma epidemia em Minas. Já são quase 11 mil casos confirmados da doença que até então se concentrava na região nordeste do país. Quero frisar que nós estamos aqui acompanhando de perto toda essa questão aí da dengue, da zika, da chikungunya, que tem nos preocupado muito nesse final de verão de 2023. Estamos aí com um surto que é preocupante e que vai demandar uma série de medidas que já estamos com as mesmas em andamento, ações. Ipatinga é uma das cidades do estado de Minas Gerais em situação de risco para transmissão da dengue, zika e chikungunya. O último levantamento rápido de índices apontou 4,5% de infestação do mosquito Aedes aegypti. Os bairros mais populosos do município também são os mais preocupantes. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ipatinga, para cada grupo de 100 mil habitantes, há 376 casos prováveis de dengue, zika ou chikungunya. De janeiro a março do ano passado, o município registrou 205 notificações da dengue, contra 1.493 este ano, um aumento alarmante de 628% se comparado os dois períodos. Nós estamos em sinal de alerta, nós entramos aí em umas semanas que a gente está com risco médio, de janeiro para cá vem subindo, né? E a gente está fazendo de tudo para tentar baixar o índice e nós estamos na luta aí, pedindo a compreensão dos munícipes para nos ajudar, porque o índice realmente da dengue está subindo. Além da nova epidemia de dengue, Ipatinga também enfrenta o aumento dos casos de febre chikungunya. Somente nos primeiros três meses deste ano, foram 98 notificações, um aumento de 390% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos um momento de discussão sobre as estratégias, o diagnóstico das estratégias relacionadas às arboviroses, né? A dengue e chikungunya aqui em Minas Gerais. Vimos os casos crescendo desde janeiro, iniciando principalmente na região norte de Minas, depois de Ectionha, indo para o Triângulo Mineiro e agora na região metropolitana, Zona da Mata. A dengue e chikungunya todos já sabem como se combate o vetor, né? A água parada e mais de 80% dos focos estão dentro de casa. Por isso é o papel de cada um olhar o seu terreno, ver se tem algum pratinho com água, caixa d'água estampada, qualquer foco, qualquer reservatório de água pode ser foco de Aedes aegypti. Para enfrentar a epidemia, uma das ações que o município utiliza é o combate do mosquito com o uso do fumacê. O carro passa nos bairros entre 4 e 7 da manhã e de 6 da tarde às 9 da noite. É uma estratégia, mas ainda não é a mais importante de combate ao mosquito transmissor. Que é 10 minutos por semana. Se você usar 10 minutos por semana para você cuidar do seu quintal, da porta da sua casa, se você vê um probleminha no seu vizinho, pedir o vizinho retire, lavar a vasilha do animal, a gente já resolve bastante o problema.